é qual a diferença entre os finais que são práticos e finais que são teóricos, tá? Porque muitas vezes quando a gente vai estudar finais, os jogadores não sabem a diferença dos dois. E isso vai mudar totalmente a forma como você estuda, como você treina xadrez e como que você se desenvolve nas suas partidas de xadrez. E para isso eu quero abrir um tabuleiro aqui, conversar com você sobre isso. Vamos apresentar aqui para você o nosso tabuleiro. E eu quero que você entenda o que é um final teórico e o que é um final prático, tá? Essa posição que aparece para você aí é um final muito, muito conhecido. É o final que nós chamamos aí do mate da estadinha. Esse é um exemplo de um final teórico, né? É um final que jogam as brancas, as brancas vão dar mate em dois lances. Muito, muito simples, tá? Só para você contextualizar, entender o que eu quero falar com você hoje. É aquele final que depois de torre-cheque e depois a outra torre descendo, nós temos uma posição de mate muito simples, né? Que é o mate da escadinha. Então esse é um exemplo de um final teórico. Vou trazer um outro exemplo para você de final teórico. Esse aqui é um outro final teórico muito, muito conhecido. Que é o final de rei e peão contra rei. E o detalhe aqui é que jogam as brancas e tem apenas um lance que pode dar a vitória das brancas, tá? Se você não conhece esse final, esse é um final muito importante. Então esse aqui é o final que nós chamamos aí, muitos usam como a regra da oposição. Também tem gente que usa a regra das casas críticas para conduzir esse final. Não quero hoje tratar da forma como você faz para resolver esse final, tá? Mas esse aqui é um final bem interessante, final que jogam as brancas, né? E sempre surge a dúvida se avança o peão ou se toma posse aqui da casa com o rei. Mas é que depois do rei e5 o final está ganho, tá? Por exemplo, se o rei descer você pode acompanhar ele e aí você já consegue tomar conta dessa casa de promoção, tá? E o peão vai avançar até ser promovido. É um final bem simples, um final que você deveria conhecer, né? Se você não conhece ainda, você vai conhecer ele que é um final muito, muito tranquilo. Mas aí, o que acontece? Tem outros tipos de finais teóricos. Por exemplo, esse final aqui. É um final de dois bispos, né? Um bispo das brancas, um bispo das pretas. E temos um peão pro lado das brancas. É um final que pode acontecer nas suas partidas. Mas, dentre os três finais que eu mostrei, qual o final que acontece mais nas suas partidas? Pensa nisso, né? Esse aqui é um outro final teórico. É um final bem interessante. E, muitas vezes, né? Parece que vai terminar em um empate o final desse. Mas, o que acontece aqui, é que esse aqui é um final que dá pra se ganhar de brancas ainda, curiosamente. Vou só mostrar o lance aqui pra vocês. Mas, é um final que também pode acontecer uma vitória. Por exemplo, nesse final aqui, se as brancas conseguirem trazer o bispo pra bloquear o avanço aqui do peão, as brancas conseguem vencer. Por exemplo, com o bispo F3. Os peões jogam o lance como rei F7. E bispo C6. E, aqui, as brancas vão conseguir promover o peão e ganhar esse final, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai treinar xadrez, a gente ouve algumas frases, por exemplo, que você deve treinar finais. E, aí, é um ponto muito, muito bacana que eu quero conversar com você hoje. Realmente, será que você precisa treinar finais? Se você precisa conhecer esse monte de posições, ou você tem posições que são mais importantes pra você conhecer? Então, eu mostrei aí três tipos de finais pra vocês, né? Mostrei um final da escadinha. É um mate muito simples. Mostrei um final da oposição, né? E mostrei um final de rei e bispo contra rei e bispo e peão, né? Três finais aí pra você. Muito provavelmente, você deve estar pensando, assim, qual o final que é mais importante de eu estudar? Seriam todos esses? Tem alguns finais que são mais importantes que os outros? Como que eu faço pra escolher isso? Pra alcançar os 2.000 de racing, que é uma meta que eu acredito que todo jogador que treina de uma forma correta, tem uma metodologia de treino, sabe como produzir seus treinos, ele pode alcançar. E aí, acontece o seguinte, né? Quando você chega numa posição como essa, né? Isso aí que eu mostrei pra vocês. Tem que pensar uma coisa antes, né? De alguma maneira, você conduziu o seu jogo pra chegar até esse final. Talvez você chegou no final, acabou trocando muitas peças, chegou até ali e só no final você percebeu ou você conduziu pra chegar no final que você sabia que ia ganhar. E é isso que acontece nas partidas xadrez. Acontece que, muitas vezes, quem é que já não deu o mate da escadinha, por exemplo? Comenta aí pra mim. É o mate mais conhecido aí do xadrez, né? O mate que mais acontece nas suas partidas. E você, com grande frequência, aplica o mate da escadinha, né? Por quê? Porque você força com que essa posição chegue no mate da escadinha. Só pra relembrar, o mate da escadinha seria esse mate aqui, né? Quando tem o rei e duas torres, ou o rei e dama, né? Então, o que acontece nisso, né? Muitas vezes a gente estuda uma infinidade de finais e quando você vai jogar, esse final não acontece, né? Esse é um tema que acontece bastante frustração dos jogadores, né? Acredita que talvez ele está estudando errado, talvez isso aí não é o que está dando resultado pra eles. Mas é o que eu quero conversar com você. Acontece que você não precisa conhecer uma infinidade de finais teóricos pra você vencer suas partidas. O que acontece no xadrez é que tem finais que você realmente tem que saber. Por exemplo, esse final do mate da escadinha. Por exemplo, esse é um final que clássico, você acontece em muitas partidas suas e você ganha vantagem material e leva seu jogo pro final pra acontecer isso. O mesmo acontece num final desse aqui. O final do teórico, né? Do rei e bião contra rei, né? Você, muitas vezes, você leva a posição pra um final desse quando você percebe que você pode ganhar e chegar numa posição dessa. Mas aí, qual que é o erro que eu percebo muito nos jogadores, né? Eles falam assim, tem que estudar finais. E aí, os jogadores pegam os finais mais difíceis que tem, os finais mais improváveis de acontecer e começam a treinar esse tipo de finais. E quando acontece isso, o que acontece? Você deixa de treinar coisas que levariam você pros 2.000 de rating e você coloca um monte de finais teóricos que poucas vezes vai acontecer nas suas partidas, tá? Não tô dizendo que esse final não é importante, que você não deve estudar, que não vai ajudar você a vencer mais partidas. Mas tô dizendo pra você que se você aproveitasse melhor, né? Sua escolha de treinos, você não precisaria treinar tantos e tantos finais que não vão te levar a ter tantas vitórias assim. Sua escolha de treinos, você não vai te levar a ter tantas vitórias assim.